Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já me sinto Nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai vir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Vejo teu olhar Teu sorriso é só de espaço Que eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra te espaçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na ponta mão E quando vejo e esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso o tempo puro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Ou revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu troco uma saída É Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Ver o meu olhar E o meu sorriso É só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso o meu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Ou revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida Acaba entrando sem querer na tua vida Eu sou o Susan Marques Tenho 46 anos E gostaria de participar do The Voice Brasil Seria uma honra pra mim participar Obrigado E aí E aí Obrigado.